Eu quero falar nesta manhã o teu coração sobre o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Eu quero ministrar o teu coração esse entendimento para que você tenha um alcance maior na sua vida ministerial, um alcance maior na sua vida pessoal, para que você possa entender e crescer no seu caminhar com Deus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, Paulo está orando pelos crentes de Éfeso, ele diz, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está aqui, começando a sua carta à igreja de Éfeso, ele está revelando o seu motivo de oração, o seu propósito pelo qual ele está orando por esses crentes e ele começa a elogiar a fé deles, ele começa a falar, eu tenho ouvido a maneira como vocês caminham, eu tenho ouvido a fé que há entre vocês, o amor com o qual vocês comungam, com o qual vocês congregam, e por isso eu não paro de orar por vocês, por isso eu não paro de fazer menção diante de Deus, quando estou orando pela vida de vocês. E ele revela aqui um dos propósitos, um dos motivos de oração, no versículo 17 ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Ele está falando de duas faculdades do espírito humano, Ele está falando de duas atribuições que são dadas por Deus no espírito humano, Ele não está falando do espírito santo, Ele está falando do espírito do homem, Ele está falando, vos conceda espírito, o espírito aqui está com letra minúscula, Ele está falando de uma capacidade sobrenatural, para que Deus o Pai, revelasse e entregasse à igreja de Éfeso, entregasse aos crentes daquela época, essa faculdade no espírito, essa aptidão de sabedoria, essa aptidão de revelação. O desejo de Paulo é que a igreja crescesse, o desejo do apóstolo é que a igreja avançasse, e se você ler os versículos posteriores, Ele está falando, para que a mente, para que o entendimento fosse iluminado, para que a compreensão do chamado, para que a compreensão da esperança, para que a compreensão da nossa riqueza em Deus, para que a compreensão da nossa herança em Deus, fosse plena nas nossas vidas, alcançasse plenamente a nós, nós precisamos primeiro, de espírito de revelação e espírito de sabedoria. E Paulo diz que isso não é natural, Paulo diz que isso não nasce conosco, porque isso é fruto de oração, por isso ele está dizendo, eu estou orando por vocês, eu como apóstolo, como líder, eu como pai espiritual de vocês, eu como aquele que cobre vocês espiritualmente, eu estou orando, porque é mediante oração, que isso vem sobre nós. Porque o reino de Deus, irmão, é espiritual, as coisas acontecem no reino de Deus, no mundo espiritual, primeiro vem no espírito, depois vem no natural, a palavra diz que as coisas que foram criadas, aquelas que nós vemos, as leis que regem o nosso mundo natural, elas vieram do mundo espiritual, as coisas visíveis foram criadas a partir das coisas invisíveis, o natural é transitório, o natural, ele tem um tempo, mas o espiritual é atemporal, ele está acima, ele não tem tempo, ele é eterno. Abraçou a Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Paulo está falando, ele diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, o Espírito de Deus, que está referido aqui, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo, as coisas do reino de Deus, elas acontecem no Espírito, as coisas que eu tenho ensinado, que eu tenho ministrado, aqui ele está falando aos Coríntios, não são coisas que eu aprendi, aos pés de Gamaliel, não são coisas que eu aprendi na faculdade humana, não são coisas que a tradição me trouxe, mas são coisas reveladas pelo Espírito de Deus, o que eu compartilhei, o que eu instruí, mais tarde ele fala, eu como prudente construtor, lancei os fundamentos, ele diz, isso tudo que eu tenho falado, eu recebi do Espírito, porque o reino de Deus é espiritual. Então, quando nós ministramos, quando nós agimos no mundo, no reino do Senhor, nós precisamos andar no Espírito, para que as coisas espirituais se fechem, como ele diz, para que o espiritual se feche com o espiritual, porque o natural não entende as coisas de Deus, a mente natural não entende, é loucura, é loucura, é loucura orar em línguas, é loucura pregar a palavra, é loucura dar dízimo, mas tem que dar para ganhar mais, mas como assim? É loucura certas coisas no reino, se nós olharmos com a mente natural, por isso que Paulo está dizendo, nós precisamos de Espírito de revelação, nós precisamos que da parte dos céus, Deus nos dê Espírito de sabedoria, Espírito de Sofia, no grego, Sofia é uma sabedoria completa, Sofia é uma sabedoria plena, é uma sabedoria que abrange todas as áreas, nós precisamos de Espírito de revelação, que é Apocalipse, Apocalipse significa tirar o véu, significa tirar da nossa face um véu que nos cobre, como ele diz, nós com o rosto desvendado, Moisés punha um véu sob a sua face, e Paulo está dizendo, até hoje quando o judeu lê a lei, o véu ainda está sobre eles, mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, e ele começa a compreender, ele começa a entender, ele começa a ter revelação, do conhecimento de Deus, revelação da mente de Deus, revelação da maneira de Deus, ele começa a sair do natural, e ele começa a entrar no espiritual, ele começa a compreender, revelação, querido, eu quero tratar primeiro sobre a faculdade da revelação, depois da faculdade da sabedoria, a faculdade da revelação, é algo que vem da parte do pai, abra comigo lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 15, Glória a Deus, Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele pergunta, quem o povo diz que eu sou? então os dizem, ah, um diz que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, um terceiro grupo diz que você é um dos profetas, que ressuscitou, que voltou, que Deus trouxe novamente à terra, e aí Jesus chama os seus, os doze, aqueles que andavam mais próximo dele, e diz, não, tudo bem, isso a galera fala, isso o povão fala, mas vocês que estão perto de mim, vocês que têm comido comigo, vocês que têm andado comigo dia a dia, quem vocês dizem que eu sou? versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne, e o sangue, não foi a mente natural, não foi o entendimento humano, não foi aquilo que é dessa terra, que te revelou, mas quem? O meu Pai, que está nos céus, e aí você vê Paulo orando aos efésios, eu oro, para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos entregue o quê? Espírito de sabedoria, e de revelação, é o Pai que tem que ministrar no nosso Espírito, é o Senhor, o Criador de todas as coisas, que tem que ministrar, gerar, produzir em nós, essa faculdade de revelação, essa faculdade de apocalipse, a capacidade do nosso Espírito, de ver as coisas espirituais, e entendê-las, de ler a palavra, e entender a palavra, quantas vezes você já esteve em um culto, e o pastor está pregando, o ministro está falando, e você diz, meu Deus, eu não consigo entender, que esse homem está falando, quem já passou por isso, eu já passei por isso irmãos, já passei por cultos, que às vezes eu tinha que botar a mão na minha cabeça, e se eu dizer, Jesus me ajuda, eu não estou entendendo nada, o nível de conhecimento, de sabedoria, Senhor, está me escapando, eu preciso compreender, que Bíblia que esse homem está lendo, às vezes eu falo, Jesus, me mostra, me revela, se isso está no seu coração, eu quero nesta manhã dizer, ore a Deus, como Paulo orava, por Espírito de revelação, você precisa compreender, a grandeza do seu chamado, a grandeza da sua herança, quem você é em Cristo, o que Ele faz em você, o que Ele faz através de você, qual a sua esfera de ação no reino, é só o Espírito de Deus, é só por ordem do Pai em nós, que isso vai acontecer, toda revelação, todo apocalipse, toda tirada de véu, de Deus em nós, ela vem para provocar algo, para provocar implantação do reino, Deus trabalha por implantação, Ele vai implantando, Ele vai revelando, Ele vai tirando de nós véus, Ele vai tirando de nós entendimentos errados, Ele vai revelando isso, vai provocando em nós, implantação, primeiro Ele revela a sua verdade, a verdade da salvação, a verdade de que nós somos pecadores, condenados ao inferno, a verdade de que sem Cristo, irmãos, nós estamos perdidos, quando Ele revela isso a nós, nós começamos a ter uma outra mentalidade, nós nos arrependemos, o que é arrependimento? Metanoia, a mudança do pensamento, eu começo a pensar de forma diferente, porque Ele me revelou, porque Sua graça veio sobre mim, e eu tive revelação, e essa revelação produziu o quê? Implantação, implantação do quê? De salvação, agora eu não estou nas trevas, agora fui resgatado da potestade das trevas, para o reino do Filho, do Seu amor, que está comigo aqui, Deus trabalha por implantação, quando Ele revela princípios, agora você é salvo, quem é salvo aqui? Quem vai para o céu aqui? Aleluia! Ô Glória, vou perguntar de novo, porque eu acho que uns não estão convictos, quem vai para o céu aqui, meu irmão? Aleluia! Essa é a nossa esperança, morar no céu, amém? A nossa esperança não é uma casa nova, não é um carro, amém? A nossa esperança não é documento, a nossa esperança é ir morar no céu, a nossa esperança é que ainda que nós venhamos morrer, e o nosso corpo apodrecer, num sepulcro, ao soar da última trombeta, dada a voz do Senhor, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, e nos encontraremos com Ele nos ares, aleluia! É por isso que somos crentes, é por isso que confessamos o Senhor Jesus, Ele traz revelação de princípios, agora somos salvos, não somos mais das trevas, então Ele começa a te ensinar, Ele começa pelo Espírito dEle, mediante a faculdade dada ao Pai, o nosso Espírito de revelação, você começa a entender, não, antes eu fazia assim, agora tem que fazer assado, ou glória, antes eu me vestia assim, agora tem que me vestir dessa forma, antes eu tratava meu esposo, minha esposa dessa maneira, agora não mais, antes eu tinha uma maneira com os meus filhos, agora não mais, porque os princípios estão sendo revelados, porque o Espírito de revelação dado ao Pai a mim, está atuando, e eu estou entendendo, e quando eu estou entendendo, o Reino de Deus está sendo implantado, aleluia! Ele começa a nos revelar modelos ministeriais, Ele começa a nos levar a um nível de serviço, Ele começa a te dar um entendimento, você não é apenas salvo, eu não tenho apenas um padrão de vida para você, eu quero que você ande comigo aqui do meu lado, aleluia! Eu quero que você seja cooperador, que você seja um sinergo, aquele que anda em sinergia, aquele que coopera, aquele que está junto, aquele que tem herança no Reino, Paulo está dizendo para que vocês compreendam, a herança de vocês, compreendo que você não foi apenas chamado para ser salvo, mas para ser herdeiro, para exercer autoridade nessa terra, para governar, para implantar o Reino, para ser sal e luz nessa terra, para entender que sobre ti é a graça, a autoridade, aleluia! Quando são embaixadores de Cristo, Deus começa a revelar, querido, situações, quadros, Deus começa a nos ministrar, Deus começa a revelar a nossa natureza, e essa dó, irmão, aleluia! diga para o seu irmão, aiuiuia! Aiuiuia! Porque Jesus tem um espelho, quem gosta de olhar no espelho de Jesus, irmão? Só que o espelho de Jesus não reflete, aquilo que nós vemos, reflete aquilo que Ele vê em nós, Ele coloca diante de nós o seu espelho, e é difícil, né irmãos? É difícil olhar nos olhos do mestre, é difícil às vezes olhar nos olhos de fogo, por mais amorosos que eles são, por mais intensos e apaixonados por nós, como é o Senhor Jesus, Ele não nos deixa de nos falar a verdade, Ele não nos deixa de nos revelar, de nos confrontar, a revelação produz implantação, sim, mas primeiro ela produz confronto, ela nos choca, ela nos abala, abra comigo no livro de Romanos capítulo 7, aleluia! Glória a Jesus, Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo está falando da lei, Paulo está falando do propósito da lei, dada a Deus, através de Israel, a lei não veio para salvar, nós não somos salvos pelas obras da lei, amém? Nós somos salvos pelas obras da fé, mas a lei tem um propósito, que propósito? nos confrontar. Então, Ele diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não, cobiçará. A palavra, a revelação, ela vem para implantar. O espírito de revelação, a faculdade do espírito humano, que produz revelação dada pelo pai, ela vem com um propósito. O fim dela, é implantar o reino de Deus em você. Implantar a identidade do seu reino, a autoridade do reino de Deus em você. Mas antes disso, ela vai te confrontar. Ela vai te cutucar. Ela vai te estocar. Pedro, quando se levanta, cheio do espírito, e prega a palavra, a Bíblia diz que três mil almas se convertem, mas eles perguntam ao Senhor, a Bíblia diz, Lucas, ele disse assim, compungindo-lhes, pois, o Espírito Santo, disseram, que faremos? E aí Pedro responde, crede no Senhor Jesus, sede batizado, e serei salvo. E o termo grego, quando fala, compungiu o Espírito Santo, é o termo de uma facada. É o mesmo que você pegar um punhal, e estocar o coração de alguém. Ele representa o sentimento, que aqueles homens tiveram, mediante a pregação de Pedro. Eles se sentiram apunhalados, no seu coração. quando eles viram o que eles fizeram com Jesus, quem era Jesus, quando pela graça de Deus, eles tiveram o entendimento, disseram, meu Senhor, matamos o Messias, matamos o Senhor, ai meu Deus, ai Senhor, fui estocado, fui esfaqueado pelo Espírito, a tristeza segundo Deus, que gera vida, operou em mim, me confrontou, eu tive uma revelação, Deus quer trazer algo sobre mim, então ele responde, o que nós vamos fazer? Como nós vamos alcançar? Crede em Jesus. Paulo está dizendo, a lei, a palavra do Senhor, veio para implantar algo em nós, porque revelação, produz confronto, confronto, meus irmãos, nós mostramos o quanto nós somos honestos, conosco os mesmos, o quanto há de honestidade em nós, conosco, aleluia, porque só nós sabemos onde o nosso calo aperta, só nós sabemos quando a palavra de Deus, vem ao nosso coração, e nos cutuca, e aí nós vemos, o quanto nós somos honestos? Sabe irmãos, eu sigo a Jesus, porque ele é a verdade, não porque é cômodo, se nós escolhemos ser crente, C.S. Lewis, o autor de Nárnia, e de muitos outros livros, ele fala isso, o Cristo, se você quer uma religião cômoda, não escolha o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião, é uma fé, que vai te confrontar na verdade, porque ela é a verdade, ela vai mexer com você, nós seguimos a Jesus, porque ele é a verdade, e essa verdade vai mexer conosco, e a implantação do seu reino, vai mexer conosco, muitos deixam de seguir a Jesus, não por falta de revelação, ou por falta de experiência, mas por desonestidade consigo mesmo, são 22 anos que eu sirvo a Jesus, muitos começaram juntos, queridos, a nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, são 20 anos, que nós temos a igreja, outro dia eu estava conversando com um casal, e eu acho que dá para contar nos dedos, o número de famílias que começaram conosco, nesses 20 anos e ainda permanecem, uns saíram, foram para outros ministérios, outros se desviaram da fé, e às vezes a gente pergunta, por que as pessoas largam? Alguns por lutas, outros por dificuldades, mas alguns porque quando são confrontados, quando o espírito da revelação começa a atuar em nós, quando Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, começa a abrir os nossos olhos, e nós começamos a entender quem ele é, e o preço que nós temos que andar diante dele. Todo confronto, querido, ele vai nos levar para dois caminhos, ou ele vai nos levar para a rebelião, ou ele vai te levar para a diligência. Abra comigo em Romanos capítulo 1, versículo 18. Ou glória. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo está dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo, a merecida punição do seu erro. Paulo está falando sobre a natureza humana, ele está dizendo, o que Deus, o que de Deus se pode conhecer, Deus se revelou. O homem tem capacidade de crer em Deus, simplesmente pelas coisas que foram criadas. Ele diz, o eterno poder de Deus, os atributos de Deus, quando nós vemos a criação, são mostrados, são perceptíveis, que há uma mente por detrás daquilo ali, que há um ser que está pensando, a elaboração, a criação. E Paulo está dizendo, a humanidade está do jeito que está, porque quando a revelação veio sobre eles, quando o entendimento veio sobre eles, ao invés deles optarem pelo caminho da diligência, eles optaram pelo caminho da rebelião. E optando pelo caminho da rebelião, diz a palavra, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagens, começaram a criar deuses para si, imagens de animais, imagens do próprio ser humano. E a Bíblia diz que, por causa da sua rebelião, Deus entregou esses homens, Deus entregou a natureza humana, a uma condição deplorável. Irmão, o endurecimento diante da revelação, quando o Espírito da revelação está atuando em nós, e nós endurecemos diante da palavra do Senhor, e nós endurecemos diante do que Deus está falando, isso nos leva a um estado de imundice, isso nos leva a um estado de desonra, isso nos leva a um estado de punição do erro. Quando o Senhor fala a Moisés, Ele diz, Moisés, volta para o Egito, Moisés está na terra de Midian, é pastor, está trabalhando para o seu sogro, então Ele vai até Oreb, Ele vê a sarça que queima e não se consome, e Ele chega, Deus fala, tira a sandália, terra santa, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, Isaac, Jacó, volta para o Egito, chegou o tempo, eu vou tirar meu povo, Deus dá sinais, dá prodígios, mostra, vai lá e opera, diga que eu sou o te mandou, só que tem uma coisa, o farol vai endurecer, e Ele diz assim, eu endurecerei o coração do farol, esse é um dos textos mais difíceis de interpretação, como Deus endurece o coração? Deus manipula as pessoas? Deus mexe no coração? Não, o Senhor está falando, da reação de faraó, Deus está dizendo, eu através de ti, me revelarei a ele, eu através de ti, mostrarei que sou o Deus, todo poderoso, o Deus de Israel, eu através de ti, mostrarei sinais, mas mediante a revelação que tu trarás, ao faraó, Ele vai endurecer, Ele vai escolher o caminho da rebelião, Ele não vai escolher o caminho da diligência, e por isso eu vou ferir o Egito com pragas, irmão, quanto mais nós resistimos a Deus, quanto mais nós resistimos ao Espírito da revelação, mas Deus tem que nos apertar, mas Deus tem que nos chocar, porque o seu prazer, é construir em nós o seu reino, o desejo de Deus é implantar em nós o seu reino, o desejo de Deus é que nós conheçamos, a excelência da glória, que nós conheçamos a profundidade, a largura, a altura, as dimensões da pessoa de Cristo, as dimensões do reino do Senhor Jesus Cristo, o seu amor é tão grande, é tão intenso sobre nós, que Ele nos mexe, Ele não nos deixa quietos, Ele não nos deixa perdidos, nos nossos pecados, nos nossos conceitos, nos nossos valores, então Ele nos confronta, aleluia, quantos querem ser confrontados pelo Senhor? Deus quer implantar em nós o seu reino, o jovem rico é um outro exemplo, Senhor, o que farei para ser salvo? Guarda os mandamentos, mas Senhor, eu tenho feito isso, eu não tenho convicção de fé, então te falta uma coisa, você quer mesmo? Você quer que eu te revele mesmo o teu mistério? Você quer que eu realmente mostre, como está o seu coração, e o que você precisa para entrar no meu reino? Sim, eu quero Jesus, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, e vem me seguir, revelação, produz confronto, confronto, produz implantação, Jesus, isso é demais para mim, quem está comigo aqui mesmo? Mas Paulo diz que ele ora por espírito de revelação, e espírito de sabedoria, porque a sabedoria produz em nós diligência, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de entendimento, espírito de inteligência ampla, não é uma capacidade do nosso espírito apenas de ver as coisas, apenas de, que tira o véu, não é uma capacidade do nosso espírito dado pelo Pai, que opera na nossa mente, opera no nosso ser, para enxergar as coisas, para ver coisas além, essa capacidade também é de entender, o que eu estou vendo, de compreender o propósito dessa revelação, de compreender o propósito desse confronto, de compreender o propósito desse choque, de compreender o propósito dessa verdade, é uma inteligência ampla, abra comigo no livro de provérbios, provérbios capítulo 9, versículo 8 a 10, aleluia, ou glória, provérbios capítulo 9, versículo 8 a 10, diz assim, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreenda o sábio, e ele te amará, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo, e ele crescerá em prudência, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, é prudência, sabedoria irmãos, nos leva a ter diligência, nos leva a ter empenho, quando o espírito de sabedoria, está atuando, quando a faculdade da sabedoria de Deus, está atuando no meu espírito, junto com a faculdade de revelação de Deus, a revelação e a sabedoria, produz diligência para a mudança, produz empenho, produz afínco, eu serei diligente, para aplicar a revelação, não basta termos revelação, precisamos ter diligência, na aplicação dessa revelação, precisamos ter diligência, na nossa reeducação, pastor Cote, quantos conhecem o pastor Cote, lá do Brasil? Ele fala uma coisa muito interessante, naquele livro, Pastoreamento Inteligente, livro muito bom, ele fala que em média, 10% da vida de um homem, de uma mulher, de mudança, de transformação, acontece na conversão, quando nós aceitamos a Jesus, em média, 10% da nossa vida, é transformado miraculosamente, mais 10% acontece, quando nós passamos, pelo processo de libertação, quando os demônios, que estavam em nós, quando os espíritos malignos, que nos aprisionavam, são expulsos, quando as portas, são fechadas, então agora nós andamos, em plena liberdade, em média, mais 10% da nossa vida, é transformada, porque aqueles que fomentam, o pecado, aqueles que nos levam, em cativeiro, são expulsos, agora os demais 80%, acontece pela reeducação, pela revelação da verdade, pela revelação dos princípios, pela aplicação da palavra de Deus, no nosso coração, agora para esta reeducação acontecer, nós precisamos de sabedoria de Deus, nós precisamos de diligência, da parte do Senhor, para que a nossa vida, cresça, para que nós possamos, realmente ter espíritos novos, sermos odres novos, na presença do Senhor, Deus quer te dar, espírito de revelação, Deus quer te dar, espírito de sabedoria, Deus quer te levar, a um novo nível, igreja, Deus quer te levar, a uma nova posição, como crente, como ministro, como obreiro, na casa do Senhor, que você entenda, a revelação que te é dada, que você não resista, não resista, eu lembro quando o Tiago, estava no hospital, e nós conversando, eu dizia, irmão, Deus está te tratando, mano, eu disse, esse negócio, é tratamento de Deus, Deus está querendo gerar algo, o diabo não tem poder, sobre a tua vida, não é o inimigo, que está fazendo isso, é Deus, que está fazendo a ferida, mas Ele vai sarar, e eu compartilhei, com Ele, algo que Deus falou comigo, há alguns anos, debaixo de luta, debaixo de tratamento, de Deus, eu disse, Senhor, está difícil, e Jesus falou, sim, eu vou te quebrar, eu disse, Senhor da glória, aí o Espírito Santo, falou para mim, você tem duas opções, Ele disse, eu sou a pedra, que os construtores, rejeitaram, Lucas fala sobre isso, e Ele diz, aquele que cai, sob a pedra, fica em pedaços, mas aquele, sobre quem a pedra, cai, fica em pó, aí Jesus falou para mim, você escolhe, você quer se lançar, sobre mim, vai ser mais difícil, eu vou te quebrar, mas vai ser mais tranquilo, você vai ficar só em pedaços, agora se você resistir, eu vou vir sobre ti, eu vou te reduzir a pó, eu falei, então Jesus, onde é que eu me largo, onde é que é que eu me atiro, que eu já estou indo, isso é sabedoria irmãos, a revelação, produz em mim confronto, a sabedoria vai dizer, então já vou me largar agora, se é tratar, quanto antes, quanto mais eu resistir, mais difícil vai ser, mais o meu deserto vai ser, mais intenso, porque Jesus não vai parar, de trabalhar em ti, Ele vai te quebrar, Ele vai implantar o seu reino, aleluia, porque Ele quer te dar conhecimento, porque o Espírito de revelação, versículo 18 de Efésios 1, eu já termino com esse texto, Efésios 1,18, diz que, o Espírito de revelação e sabedoria, produz o que? Iluminação dos olhos do nosso coração, iluminar dos olhos do vosso coração, o que que acontece, a gente começa a saber, a esperança, do nosso chamado, a riqueza, da glória, da nossa herança, entre os santos, e qual a suprema grandeza, do poder de Deus, para com aqueles que creem, segundo a eficácia, do poder de Deus, vamos colocar em pé, queridos, O que é 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 o que é,